Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais um vídeo de novo aqui pra vocês, naquele modelo, naquele naipe. E é nóis, rapaziada! Pra você que tá caindo aí de paraquedas no canal, deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer, fechou, rapa? E hoje é o seguinte, rapaziada, tamo aqui no MX Bikes novamente pra vocês. E hoje trago XJ6, rapaziada, a desejada do momento, filha. Não tem. Rapaziada, tô aqui numa rua do grau, fechou? Tô dando uma desenrolada aqui com ela, a pedido do nosso parceiro aí que comentou no último vídeo, esqueci o nome dele. Ela tá aparecendo aí na tela agora, fechou, rapaziada? Então é isso, vamos de marcha. Tamo aqui nessa rua do grau que tem bastante curva, tá ligado, rapaziada? E é uma decidona, tá ligado? Vamos de marcha, rapaziada, faz tempo que eu não treino, mano. De XJ, de moto grande, tá ligado? Tava jogando só de CG, e bróis, só as mochinhas pequenas, tá ligado, rapa? Vamos ver como é que eu vou me sair aqui, mano. Faz tempo que eu não ando, já tamo aqui de quarta, 160. Vamos ver se ela vai subir, rapa. Faz tempo que eu não jogo com essa XJ, mano. Subir ela já é de lei, rapa. Quero ver se não vai dominar o bagulho. Segura. Tomar cuidado, rapaziada, que aqui não é brinquedo não, mano. Aqui é brinquedo de gente grande, filho. 600 cilindradas, rapaziada. Sei que a Hornet é mais forte, tá ligado? Mas, XJ é XJ, né? Pegar, descendo aqui, rapa. Já já nós dá um pulo aqui pra cima, porque nós tá com a XJ. Nós tá com a XJ, porque se fosse de moto grande, filho, não tem. Rapaziada, é o seguinte. Só dar um top speed nela aqui, vamos ver quantos que ela vai pegar, rapa. Vou sentar aqui. Vou ir lá pro painel, rapa. Mandar o suicida. Quarta. Quarta cortou a 201, rapa. Quinta. Lens em 11. Uma de marcha. Lembrando, rapaziada, você que é novo no canal, deixa seu like. Se inscreva aí abaixo pra fortalecer, fechou, rapa? E é nóis. Ela tem sexta, 224, 25. Se eu não me engano, acho que o top speed da XJ é do 660, não sei, rapa. Ela é original, tá ligado? Só que aqui acho que vai bater 230, rapa. Vamos ver. Mas tá andando bem, mano. Olha isso, rapaziada. É, nó passou 228, rapaziada. Cortou no 200 e... É, tava 229, se eu não me engano. É isso. Vamos de marcha, rapa. Andar um grosão de quarta naquele modelo. Subiu, pesou no banco. Ficou muito fraca, rapa. Se eu deixar ela dormir, eu tenho que reduzir pra ela continuar no grau, tá ligado? Tô achando esse quebrão muito pá, rapa. Vamos ver. Agora sim. Mas é isso. Se tu manda um quebrão muito... Muito de lado, rapa. Ela começa a bambiar, mano. Olha isso. Muito forte, rapaziada. Mano do céu, rapa. Vamos levar. Se levar eu consigo, rapa. Pesou no banco. Tem a mão. Aquele modelo. Segura, cachorro. Rapaziada, como essa moto aqui é muito forte, mano. A rua do grau acaba sendo pequena, tá ligado? O espaço que a gente tem pra empinar. O espaço que a gente tem pra empinar, tá ligado, rapa? Aí quando você vai ver, já foi, tá ligado? Você já tá do outro lado, tá ligado, rapa? Vamos ver se eu consigo mandar... Tentar deixar ela dormir, rapa. Alô, que eu escutei. Mano, ela é muito forte, rapa. Eu venho de quarto, ela vem muito parecendo uma CG, mano. Tá ligado? Que peso, assim. A potência já ajuda, ela parece ser doido, mano. Tá só um toquinho na embreagem, ela já tá aqui, rapa. Olha isso, mano. Alô, que eu escutei. Tá mudando de câmera, rapaziada. Ultimamente, a MX teve uma atualização aí de terceira pessoa. Que agora você tem como modificar. Colocar a câmera pra trás, pra frente, tá ligado, rapa? Pro lado também. Vamos ver se a gente consegue desenrolar alguma coisa aqui, rapaziada. Tá tenso, hein? Olha, mano. Terceira pessoa é aquilo que eu falo, rapa. É pra qualquer um, não, mano. Você viu as faíscas, rapa? Segura. Alô? Fazer o retorno aqui, como eu falei pra vocês, rapa. Ó, a rua é muito pequenininha, mano. Porque a moto é muito, muito forte, né, rapa? Quarta. Será que ela sobe de quinta, rapa? Quero ver, não. Vamos ver se eu consigo levar, rapa. Ela perde muito a velô. Segura. Tem uma dona de embreagem. Quarta. Alô? Vou dar pra primeira pessoa aqui que tá ouço, rapa. Vamos ver dessa câmera aqui. Nossa, essa é louca. Essa aqui é diferente, rapa. Vamos colocar a primeira aqui, né, ó. Segura. Reduzi, mas eu não consegui manter ela no grau, rapa. Tentava dar um quebrão, mas só que agora é da esquerda pra direita, tá ligado? Vamos ver o que nós desenrola aqui, rapaziada. E lembrando, mano. Se você quer ovo no canal, deixa seu like. Se inscreva aí embaixo pra fortalecer. Fechou, rapa? E é nóis. Segura. Lembrando, se tu quiser configurar seu MX, o link vai tá aí na descrição também. Fechou, rapa? E é nóis. Link do mod, se eu achar, também vai tá aí já. Naquele modelão. Feito pelo nosso parceiro Mion. Segura. Não subiu. Não era pra você cair, cara. Rapaziada, essa XJ aqui tá osso, mano. Papo reto. Sou eu mesmo, mano. Tô muito sem treinar, rapa, tá ligado? Treinando muito pouco. Alô. Eu tô conseguindo fazer ela dormir, rapaziada. Mandar o da esquerda pra direita. Não quebrar, ela sobe. Ah, primeira queda, mano. Deu ruim, rapa. Deu ruim, mas vamos de marcha. Segura. Quinta. Quinta. Vamos ver se ela vem de sexta, rapa. Só de meme. Sexta. Duvido, mano, que essa moto sobe de sexta. Vamos ver. Ah, não. Calou minha boca, mano. Cê é louco. Muito forte, rapaziada. E na subida ainda, tá? Segura. Mano do céu. Muito difícil, rapa. Muito, muito difícil. Mas também eu acho que é questão de treino, tá ligado? Eu dou uma treinadinha a mais aqui. Eu acho que eu já domino, rapaziada. E faz muito, muito, muito tempo, mano, que eu não pego essa moto aqui. Segundinha, terceirinha, quarta. Vamos dar o último aqui, rapa. Vamos ver se vai. Um de quinta mesmo. Segura. Ele tá muito forte, rapa, também. Tô sentindo isso. Vamos ver. Segura. Nossa, mano. Ele tá muito forte, rapaziada. Você dá só um toquinho, tá ligado? Parecendo aquele feio borrachudo. Dá só uma apertadinha, tu já tá no chão. Tá ligado? Olha lá, tá vendo? Só dou só um... Meio... Meio gatilho aqui, ela já tá no chão. Mas é isso, rapaziada. Vou tá deixando esse videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreva no canal pra fortalecer. Fechou, rapaziada? E é nóis. Hoje colando aqui no MX Bikes. A gente já tá sem só o cano naquele modelo vermelha. E é isso, rapaziada. Valeu. Falou. E fui.